É com grande alegria que agradecemos a Deus os 50 anos da Fundação da Faculdade de Educação Física de Batatais. Num dia iluminado de 1961, o nosso Superior-Geral, Padre Pedro Schweiger, nos falou que a congregação estava muito bem servida com especialistas das ciências eclesiásticas, na teologia, no direito canônico, na mariologia, mas precisava abrir novos horizontes, novos caminhos para a congregação, para um mundo novo que se desenvolvia rapidamente. E competiu a nós, em Batatais, realizar, concretizar, esse sonho do futuro do nosso Superior, o Padre Pedro Schweiger. E Batatais se alegou imensamente, com entusiasmo, esse projeto de criar aqui uma Faculdade de Educação Física. Seria a primeira Faculdade de Batatais e também a primeira Faculdade de Ensino Superior oficial da congregação. Por isso, agradecemos hoje imensamente as autoridades municipais, os vereadores, todas as forças da cidade, os colégios que haviam aqui, os diretores dos colégios, e havia colégios extraordinários, muito bons. Havia o colégio do IESA, o colégio industrial, o colégio vocacional. Agradecer as forças vivas da cidade, o Rotary Club, o Laios. Também, desde já, agradecer aquela equipe muito extraordinária, realmente empenhativa, que trabalharam na criação e na fundação, passando dias trabalhando e, muitas vezes, vendo o sol nascer no dia seguinte, trabalhando a noite inteira. E, naqueles tempos, estava conosco trabalhando o falecido Padre Nestor Antônio Zat, e também o irmão Eli, que hoje trabalha no Centro Universitário Claretiano de Rio Claro. Foi com extraordinário empenho que nós criamos e iniciamos aquele trabalho. E, agora, certamente, precisamos agradecer com entusiasmo aquela equipe de professores formado por elementos extraordinários capacitados no seu ramo. Uma equipe formada por médicos, formada por advogados, por professores excelentes de nossos colégios, que estavam aqui, e com professores também das cidades vizinhas, de Atinópolis, de Ribeirão Preto, de Franca, da Redondeza. Todos eles merecem o nosso agradecimento e o empenho que se dedicaram para formar uma equipe de Primeiro Mundo. E, sem dúvida, agradecer os primeiros alunos, 200 primeiros alunos que perencheram a faculdade, a primeira faculdade de Batatais e da Corregação. Esses alunos que acreditaram no projeto que estava sendo instalado, um projeto baseado nos princípios humanistas cristãos, iluminados pelo carisma claretiano da fundação da Palavra de Deus. E essa força da Palavra ajudava a construir o projeto de vida com sentido para todos os nossos alunos. E hoje nós estamos imaginando aquela visão do futuro do Padre Geral, Padre Pedro Schweiger, se harmoniza com a aspiração do Papa Francisco. Ele também queria ver e quer ver uma igreja em saída, uma igreja que se encaminha para novos horizontes, para uma abertura ao mundo, aos homens, trazendo uma mensagem salvadora de entusiasmo para os dias de hoje. E, ao longo da história que estava se formando, ao longo da história que construía essa nossa faculdade, a nossa escola se desenvolveu extraordinariamente, se atualizando de modo surpreendente com as metodologias modernas. E foi precisamente o Padre Luiz Botion que criou, que organizou e que promoveu o desenvolvimento por meio de uma metodologia do ensino à distância com uma tecnologia avançada. E com essa tecnologia, nós conseguimos ampliar esse mapa do Brasil. Em cada estado do Brasil, estava implantado um polo do Claretiano. E assim, chegamos a totalizar 120 polos em todos os estados, dando prioridade e uma importância maior aos polos do Nordeste e da área do setor da Amazonas. E, deste modo, é com imensa alegria que nós recordamos e nós nos alegramos porque a palavra de Deus que nós implantamos sob a forma de educação germinou, cresceu, floresceu e produziu frutos. Esse fruto se desenvolveu com as bênçãos de Deus, com a proteção de Nossa Mãe, o Coração Imaculado de Maria. E não podemos esquecer que estamos somando as alegrias da faculdade nos seus 50 anos com o aniversário de 125 anos da criação, da vinda dos missionários claretianos da Espanha para o Brasil. Então, com essa celebração, com essas festividades, com essa alegria, nós iniciamos a celebrar as bodas de ouro de nosso centro universitário na sua faculdade de educação física. Vamos, então, unidos todos, agradecer a Deus e compartilhar essa alegria com todos aqueles que passaram por nossa escola e aqueles que ainda esperamos preencher as vagas do nosso centro universitário. Parabéns a todos nós, aqueles que trabalharam e construíram essa nossa história da cidade e da congregação. 50 anos do claretiano centro universitário, o padre Sérgio deixou bem claro que era um sonho da congregação ter um centro universitário, uma universidade. Isto há 60 anos atrás. E hoje, 50 anos, nós estamos aqui para celebrar 50 anos dessa história, dessa história de conhecimento, dessa história de capacitação das pessoas à luz da palavra, à luz do carisma claretiano, para que os nossos profissionais, aqui formados no passado, que estão se formando agora e aqueles que se formarão no futuro, sejam pessoas que sejam os diferenciais na sociedade, no seu meio de trabalho, onde quer que estejam. E tudo isto foi possível, é possível e será possível graças às equipes que assumem esse projeto educativo claretiano, esta missão de educar, marcada pela carta de princípios e também em toda a filosofia do pessoa humana como um ser único e indissociável. Base disto é que essas equipes assimilam esse espírito, construíram tudo o que nós somos hoje, estão construindo o momento presente, levando uma educação diferenciada a toda a sociedade brasileira e agora também a tantas partes do mundo, através dos polos de educação à distância, através também dos convênios com universidades estrangeiras, na Espanha, na África, na América. Há também um trabalho muito grande com a congregação dos missionários claretianos, que o padre Sérgio acabou de falar, a qual nós pertencemos, em que estamos desenvolvendo vários projetos para os 40 países onde estamos presentes, através da nossa tecnologia de aprendizagem. O claretiano hoje se desponta na sociedade brasileira como uma instituição de vanguarda no método da aprendizagem, especialmente no método da aprendizagem à distância. Estamos vivendo esses dias a pandemia do coronavírus e nós, do claretiano, não tivemos problemas para as aulas remotas, porque já tínhamos toda essa tecnologia, desde o infantil até a pós-graduação. Então, o claretiano também sabe se adaptar às estruturas de cada momento e ser uma luz à frente do seu tempo. Estamos vivendo esse momento de 2020, que planejamos tanta coisa para este ano. Mas fomos necessitados a reorganizar tudo o que estamos fazendo para nos readaptar à nova sociedade que estamos vivendo aos novos tempos. Mas sem esquecer os projetos futuros, sem esquecer a qualidade do ensino aos nossos alunos, para que eles sejam amanhã transformadores dessa nova sociedade, para que eles possam, com a sua capacidade intelectual, sua formação humana e o seu conceito de pessoa, ajudar o outro onde quer que esteja, em circunstância que estiver. Quero aqui agradecer a toda a equipe de trabalho de hoje. Somos poucos claretianos, mas muitos leigos que trabalham com o espírito claretiano. É a grande comunidade educativa claretiana que leva esse projeto à frente e o levará no amanhã. Para que alguém esteja aqui, daqui a 50 anos, nesse mesmo ponto, que há 50 anos estavam aqui começando, que há 115 anos alguém começou esse colégio, que há 85 anos os missionários claretianos chegaram a Batatais, que desse ponto, daqui a 25, daqui a 100 anos, alguém esteja continuando a história que o Padre Sérgio começou aqui, a história que nós construímos como comunidade educativa hoje e a história que será construída no amanhã.